Graça e paz meus irmãos! Na série Tipologias Bíblicas nós vamos compartilhar com os irmãos sobre o tabernáculo. Moisés recebeu a ordem de Deus nos seguintes termos E me farão um santuário e habitarei no meio deles Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus vasos assim mesmo o fareis Êxodo 25, 8 e 9 Dali até o fim do livro com exceção apenas dos capítulos 32, 33 e 34 Que trazem a história do bezerro de ouro e suas consequências Todo o espaço é ocupado com o tabernáculo O tabernáculo era uma tenda, um templo portátil usado pelo povo de Israel no deserto Estavam viajando e precisavam armar e desarmar conforme tivesse de acampar ou levantar acampamento O tabernáculo era um lugar permanente da presença de Deus entre o seu povo E o meu tabernáculo estará com eles E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Esta província tem aplicação ao futuro glorioso de Israel Porque antes Deus diz E porém o meu santuário no meio deles para sempre Mas o tabernáculo feito por Moisés e os israelitas naquele tempo Era figura e sombra das coisas celestiais Hebreus 8, versículo 5 Ou seja, o centro das escrituras é Jesus Cristo O centro da Bíblia é Jesus Ele é o centro da Bíblia Então no tabernáculo nós vamos mostrar aos irmãos o significado de Jesus no tabernáculo Nas peças do tabernáculo O conjunto de partes e objetos do tabernáculo abrange com o seu simbolismo As doutrinas mais destacadas ou as verdades fundamentais da revelação do Novo Testamento Quanto mais conhecermos os detalhes do tabernáculo Mais entenderemos a obra redentora de Jesus Cristo Ele por um maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos Por seu próprio sangue Entrou uma vez no santuário Havendo efetuado uma eterna redenção Hebreus 9, 11 e 2 A epístola aos hebreus Explica o cumprimento da cerimônia do tabernáculo Na pessoa de Jesus Cristo Porém em quase todos os livros do Novo Testamento Há alguma coisa que só pode ser entendida com o conhecimento deste assunto Como símbolo o tabernáculo fala da presença de Deus E me farão um santuário e habitarei no meio deles Êxodo 25, 8 Além disso é tipo de Jesus Cristo que é ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo Hebreus 8, 2 Na Jerusalém Celestial Não há tempo Porque o Senhor será o tempo Apocalipse 21, 22 O tabernáculo lembra a presença de Deus Mas o pecador só pode ir a Deus por Jesus Cristo O tabernáculo não tinha porta Estava sempre aberto Como o Senhor Jesus está sempre pronto Para receber o pecador Antes de pensar no significado das peças Ou objetos que estavam no tabernáculo É proveitoso saber A significação de outros símbolos Que aparecem ali como pontos cardeais Cores de metais E outros objetos Tudo tinha um sentido espiritual A entrada era do lado do nascente A mesa era do lado para o norte E o castiçal ao lado do tabernáculo para o sul Êxodo 40, 22 e 24 Na ordem das tribos no acampamento E na marcha pelo deserto Ficavam três ao nascente Três ao sul Três ao ocidente Três ao norte Números 2, 1, 34 Os levitas ficavam ao redor do tabernáculo No meio dos exércitos Números 2, 17 Pontos cardeais Norte A ideia ligada a norte é de frio Refrescante Os montes do Líbano Especialmente o Hermon Tinham neve Quando o sol esquentava A neve se derretia E fazia correr água na Palestina No livro de Cantares 4, 16 A noiva está com o jardim com flores E pede que o vento norte vá embora E dê lugar ao vento sul Para espalhar o aroma Sul A brisa suave do neguebe O sul significa O que é agradável na vida Comunente Uma situação agradável Traz tentações ao descuido e relaxamento Os judeus dão as palavras Os judeus dão as palavras Direita e esquerda O sentido do norte e sul A direita para eles Yamin De onde vem o nome da região do Ieme É a parte sul da Palestina O norte é chamado esquerda A síria Ao norte da Palestina É chamada na língua árabe El-Sham Mão esquerda ou norte Na língua síria É Shami Mão esquerda ou norte A frente do tabernáculo Era para o nascente Assim a esquerda era O norte E a direita o sul Leste O deserto O vento quente Era por onde vinha A ameaça Dos inimigos Também é pelo leste Que vem o dia O nascer do sol E a esperança Em Lucas 1.78 O Senhor Jesus Tem o nome de Oriente do Alto Oeste O mar Habitação de seres desconhecidos A direção onde a luz se apaga Em hebraico é em Iã Que quer dizer o mar Em Isaías 17.12.3 A agitação das águas do mar Representa A ira dos povos da terra As cores do tabernáculo Branco Pureza Azul Cor do céu Púrpura Cor imperial Escarlata Cor dos reis de Israel Por isso vestiram a Jesus Como um manto De escarlata Mateus 27.28 Carmesim Sangue O Messias crucificado A semelhança Entre carmesim E escarlata O contexto Pode ajudar a entender Os metais O ouro O metal O metal do santuário Símbolo da divindade De Jesus Cristo Algumas vezes Vem a expressão Ouro puro Outras figuras São mencionadas Como De ouro Sem o qualitativo Qualificativo Prata A prata simboliza A redenção Base de tudo Meio de aproximação Entre o pecador e Deus Confiria Exodo 30.11 E em Eccas de Ache 12.6 Aparece o cordão de prata Quer dizer O fio da vida Lembra Lembra a medula Que tem a forma De um cordão branco Quando se quebra A pessoa morre Interessante isso aqui Né meus irmãos A medula Ela Ela Tem a forma De um cordão branco Quando se quebra A pessoa morre O cobre Ele pode ser entendido Também como bronze Estava no pátio O altar E a pia Eram de cobre Lembra a purificação No pátio A pessoa se purificava Da culpa No altar Oferecendo um sacrifício Na pia Se purificava De qualquer contaminação Lavando-se com água Outros objetos A madeira Tipo da humanidade De Jesus Cristo Usava-se Madeira De lei Incorruptível Na pia E no castiçal Não havia madeira Porque seu sentido Era purificação A pia É luz divina O castiçal Linho Pureza e santidade Em Apocalipse 19 8b Lembros O linho Finiço São Os atos de justiça Dos santos As partes Do tabernáculo No pátio O altar De cobre Para os sacrifícios E a pia No lugar santo A mesa O castiçal E o altar De incenso No santo Dos santos A arca Simbolismo De cada peça Do tabernáculo Todo tabernáculo A presença De Deus O pátio Ou o átrio Limites De aproximação Do pecador A Deus Lugar santo Formas De aproximação De Deus Santo dos santos Centro Ou coração Do tabernáculo Altar de cobre Remissão Pia Santificação Mesa dos pães Consagração Ou comunhão Com Deus Castiçal Testemunho Altar de incenso Oração Ou adoração Arca Presença De Deus Na ordem que Deus Deu a Moisés Para fazer esses objetos A arca foi lembrada Em primeiro lugar Êxodo 25 10 Era colocada no santo Dos santos Onde só o seu sacerdote Podia entrar Uma vez no ano Levítico 16 2 29 Hebreus 9 7 A data em que o sacerdote Entrava ali Era no grande dia Da expiação Descrito em Levítico Capítulo 16 O caminho para a presença De Deus ainda não estava Aberto Hebreus 9 8 Quando Jesus morreu O véu do tempo Se rasgou Abrindo este caminho A arca Êxodo 25 10 A arca Era uma caixa De madeira de cetim Coberta de ouro Por dentro e por fora O comprimento Era dois Covodos e meio A largura Um covodos e meio E a altura Um covodos e meio Acredita-se que Estas dimensões Correspondiam A 1.25 Metros Vezes 0.75 Metros Vezes 0.75 Metros A altura É a altura A largura A largura E a altura Eram iguais O cumprimento É O cumprimento É a eternidade De Deus A altura A divindade A largura A misericórdia Que se estende A todos os pecadores Olha que coisa interessante Meus irmãos Tudo no antigo testamento Em Efésios 3.18 Vem as dimensões Vem as dimensões Do amor de Deus A altura A altura A atinge Todas as raças E craças De pessoas É o amor De Deus No espaço O cumprimento O amor De Deus No tempo Desde Adão Até o fim Dos tempos A altura A divindade Santidade De onipotência A profundidade A misericórdia Por meio Do perdão Oferecido ao pecador Mais aprofundado Na impureza E na maldade A arca Tinha em seu interior Um pouco de maná A vara de arão Que floresceu E as tábuas da lei Hebreus 9.4 Quando Salomão Edificou o tempo Só havia na arca As duas tábuas da lei 1 Reis 8.9 As tábuas de pedra Representavam a justiça De Deus O maná O alimento Dado por Deus No deserto Exo 16.14.15 Lembra a suficiência De Deus A vara que floresceu Número 17.1.10 Sinal da soberania De Deus Que escolheu Arão E seus filhos Para o sacerdócio A arca Ficava escondida Aos olhos dos homens O santo dos santos Onde ela estava Era separado Do lugar santo Por uma cortina Grossa Chamada também Véu Quando o sul sacerdote Ia lá Uma vez no ano Levava sangue Para aspagir A tampa da arca E o incensário De modo que a fumaça A ocultava De sua vista Com a morte de Jesus Fomos feitos sacerdotes E agora podemos ter acesso A presença de Deus Tendo pois irmãos Ousadia Para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Hebreus 10.19 A tampa da arca Tinha o nome de Propiciatório Êxodo 25 17.25 Era de ouro puro Estava em cima dela Formando um conjunto Apresentando a forma De um só objeto Figura de Jesus Cristo Em sua pessoa E sua obra Nomes da arca Arca do testemunho Êxodo 25.22 Arca do concerto Ou da aliança Números 10.33 Arca do Senhor Primeira rei 2.26 Arca sagrada Ou santa Segunda crônica 35.3 E a arca de teu poder O incenso Ele está em Êxodo 30 O incenso é símbolo De nossas orações São 141 Versículo 2 Apocalipse Capítulo 5 Versículo 8 Este altar Ficava Ficava Diante do véu Êxodo 30 Versículo 6 Porque nossas orações São dirigidas À presença de Deus O incenso Era feito Por uma receita Especial Que não podia Ser usada Para fins humanos Nossa oração Tem uma forma Peculiar Diferente Das petições Dirigidas Aos homens O crente Foi redimido Pelo sacrifício De Jesus Agora tem direito De ir ao lugar Das orações A oração É o contato Com Deus A comunhão E a adoração Para Deus O incenso Queimado Era considerado Como cheiro suave As orações Feitas Segundo sua vontade São coisas Agadáveis Para ele A oração Expressa humildade Porque aquele Que ora Não confia Em si mesmo Deus dá Sua graça Aos humildes Ao mesmo tempo Expressa fé Apelando para Deus O pecador Salvo Confia na solução De seus problemas E necessidades Quem pede Recebe Alguma benção Mateus 7 Versículo 7 Quem pede Exatamente Conforme a vontade De Deus Recebe Exatamente O que pede Jeremias 29 12 A harmonia Entre Deus E o crente É referida Em algumas frases Bíblicas Deleite Deleite-te Também No Senhor E ele Considerar O que deseja O teu coração Salmo 37 Versículo 4 Buscar-me Eis e me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Jeremias 29 29 O incenso O incenso para o crente É também a adoração 1 Tessalos 5 18 Efésios 5 20 Nossa oração Tem de apresentar a Deus Não somente súplica Mas a adoração e louvor Que lembra agradecimento Além de ser aplicado a nós O altar de incenso É tipo de Jesus Cristo Nosso mediador Ele roga ao Pai Pelos que são dele João 17 Vivendo sempre Para interceder por nós É Hebreus 7 25 O qual está À direita de Deus E também intercede por nós Romanos 8 34 Jesus certa vez Diz a Pedro Satanás Os pediu Para vos Tirandar como trigo Mas eu roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Lucas 22 31 O castiçal O significado do castiçal Está em Êxodo 25 31 40 O castiçal Era uma peça de ouro puro Com sete pontas Ou extremidades Que serviam de lâmpadas Era feito para alumiar Alumiar Sua significação Era testemunho Ou luz Na vida pública do crente Essas palavras são sinônios Sereis minhas testemunhas Atos 1 8 Vós sois a luz do mundo Assim brilha a vossa luz Diante dos homens Mateus 5 14 A responsabilidade do crente Aqui no mundo É viver de tal modo Que os descrentes Conheçam o poder de Deus Por meio de sua vida Ou seja O nosso testemunho Ele fala mais alto Do que a nossa pregação É depoimento Testemunho É depoimento De quem Presenciou algum fato Só tem autoridade Para dar testemunho De Jesus Quem realmente Experimentou o contato Com ele Quem realmente É convertido Quem realmente É nascido de novo Este contato Consiste em percorrer Todos os pontos Representados pelos objetos Que faziam parte Do tabernáculo Altar de cobre A conversão A pia A separação do pecado Nessa que é a representação O altar de cobre Significa a conversão A pia Significa a separação Do pecado A mesa A comunhão Com Deus E chegar ao cartiçal Para servir de testemunho Do Senhor Moisés Quando esteve no monte Com Deus Ficou com o rosto Resplandecente Exo 34 29 E não sabia Que a pele De seu rosto Resplandecia Quem está cheio Do poder de Deus É humilde Não vê a si mesmo Quem vê a sua própria Espiritualidade Está errado Quando Elias disse Sou muito zeloso Fiquei só Primeiro rei 19 14 Estava onde Deus não queria O fariseu Que orou a Deus Assim Não sou Como os demais Homens Lucas 18 11 Não foi aceito Por Deus Não voltou Justificado O crente Unido ao cartiçal Recebe a luz Perfeita De sete bicos É dominado É dominado Pela humildade E seu testemunho Tem poder Para realizar Grandes coisas Em Efésios 5 14 Há uma promessa Da luz de Cristo Seguindo uma exortação Dirigida ao crente Desperta o que dormes E levanta-te Dentro dos mortos E Cristo Te escarecerá O cartiçal Ele é tipo De Jesus Cristo Porque ele é A luz verdadeira Que alunia Todo homem Que vem ao mundo Paulo no caminho De Damasco Viu uma luz Mais forte Que o sol Era Jesus Chamando o perseguidor Para a conversão Atos 26 Versículo 13 Em diante E a coordenação É esta Que a luz Deia ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram mais João 3 19 Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz Da vida João 8 Versículo 12 Agora o significado Da mesa Meus irmãos Isso é muito importante Tipos Sombras Tipos E mistérios Da Bíblia A mesa O crente Entrando no santuário Pelo sangue de Jesus É sacerdote de Deus E está no meio Do ambiente celestial Seu lugar É na mesa Para comer O pão sacerdotal É um privilégio Concedido Auxílio de Deus Sejamos vigilantes Para que nada Nos privê De participar Com alegria Desta benção A mesa Tinha as mesmas Dimensões da arca Nela estavam Sempre os pães Da proposição Êxodo 25 30 Que eram 12 Levíticos 24 6 Segundo o número Das tribos De Israel O significado Da mesa É a comunhão Com Deus Jesus É o pão Da vida João 6 35 A palavra proposição Aqui tem um sentido Da presença Os pães Estavam sempre Diante do Senhor Outro simbolismo Da mesa Com os pães É consagração O dever do crente É viver Continuamente Na presença De Deus Para consagrar Tudo de sua pessoa E de sua vida Ao serviço do Senhor Como que está A sua vida? Tem uma pergunta Aqui para você Aqui Como está A sua vida? Você está vivendo Uma vida De consagração A Deus Ou você Está vivendo Uma vida De pecado Cuidado Meu irmão O coração É enganoso Cuidado Essa consagração Resulta De um melhor Entendimento Do que Jesus Cristo fez Pelos pecadores E uma compreensão Melhor Da grandeza Do amor De Deus Quem se alimenta De Cristo De sua palavra Melhora Sua comunhão Com Deus E progride Na consagração Aqueles pães Eram destinados Aos sacerdotes Nós todos Agora somos sacerdotes 1 Pedro 2.9 Apocalipse 5.10 Porque o véu do tempo Se rasgou Com a morte De Cristo A mesa com os pães Também representa Jesus Cristo Ele é o pão Que desce do céu Para que Todo o que dele Comer Não morra João 6.50 Purificados Pelo centro De Jesus Temos comunhão Uns com os outros E com o Pai 1 João 1.3 Com o pão da vida Ele diz Quem comer este pão Viverá para sempre João 6.58 Meus irmãos Agora o significado Da pia Vamos ver agora O significado da pia Aqui É muito forte também Depois é o altar de cobre O significado da pia Também é chamada Bacia Servia de lavatório Os sacerdotes Os sacerdotes tinham De lavar ali As mãos A graça de Deus A graça de Deus Fala da salvação E esta renúncia De santificação A pia Continha água O único elemento Capaz de matar a sede E de lavar o sujo Qualquer líquido Que acabe com a sede Tem de ter 90% de água Ou mais Para lavar um corpo Grande só A água resolve Outras substâncias Servem para tirar manchas Mas precisam Da cooperação Da água Deus promete Derramar água pura Para limpar o pecador De suas imundícias Ezequiel 36 25 e 26 A pia Ela é um tipo De Jesus Cristo Que diz Se eu não te lavar Não tem partes comigo João 13 8b Noutra ocasião Mas aquele que beber Da água que eu lhe der Nunca terá sede João 4 14 Beber desta água É aceitar a salvação Se alguém tem sede Vem a mim e beba Quem crê em mim E rios de água viva Correrão do seu ventre E isto disse ele Do Espírito Que havia de receber João 7 37 39 A água purificadora Da pia Representa a palavra De Deus Na oração Pelos discípulos Jesus pediu Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade João 17 17 E o salmista diz Como purificará O mancebo O seu caminho Observando-o Conforme a tua palavra Salmo 119 Versículo 9 A santificação Ela vem pela confissão Dos pecados a Jesus Se confessarmos Nosso pecado Ele é fiel e justo Para nos perdoar 1 João 1 1 9 A igreja de Jesus Cristo É purificada Com a lavagem da água Pela palavra Efésios 5 26 Não dá resultado Pedir santificação Ou planejar santidade Sem confessar os pecados E sem aplicar a palavra de Deus Ao coração E a vida prática Pelas igrejas Aparece pessoas Que querem aparentar Santidade Pelos caminhos da carne O resultado São as divisões Judas 19 Os relatórios falsos E os escândalos A santificação Só vem pelo conhecimento E confissão Dos pecados 1 João 1 9 E a aplicação Do sangue de Jesus Para perdão 1 João 1 7 E a lavagem Pela palavra João 17 17 Efésios 5 26 Agora meus irmãos O altar de cobre O significado Do altar de cobre É símbolo Da remissão Que o Filho de Deus Realizou Em favor Do homem perdido Meus irmãos Agora sob o altar de cobre Que está em Êxodo 27 Qual que é o significado Do altar de cobre Ele é símbolo Da remissão Que o Filho de Deus Realizou Em favor Do homem perdido Estava colocado A entrada Do ato Do tabernáculo Era O primeiro objeto Encontrado Por todo aquele Que fosse ao tabernáculo Para chegar-se a Deus O pecador Tem de passar primeiro Pelo sacrifício Do cordeiro de Deus Que foi imolado Na cruz Sem Jesus Ninguém Vai ao céu No mundo existe 22 mil religiões No Brasil Mais de 4.800 Nenhuma dessas religiões Leva o homem a Deus O que leva o homem a Deus É só Jesus Cristo No altar No altar Ardia um fogo contínuo Uma fumaça Subia todo o tempo E o sangue Era derramado Sem interrupção O fogo Símbolo Da cólera divina A fumaça Manifestação Da mesma cólera E o sangue Uma vida Sacrificada Pelo Pelo Culpado O altar Era de madeira De setim E de cobre Se fosse só de cobre Seria pesado demais Para transportar A união Da madeira E do cobre Representa A dupla natureza De Jesus Cristo Jesus Cristo Era 100% O homem E 100% Deus Ou seja O significado Do altar De madeira E de cobre Representando então A madeira Representando então A natureza humana De Jesus E o cobre A natureza divina Havia quatro chifres Nos ângulos Dirigidos para cima Chifre No antigo testamento Sempre é sinal De força E poder Toda vez que você Ver Chifre No antigo testamento Significa Força e poder Também os chifres Ou pontas do altar Serviam de refúgio Um criminoso Que pusesse a mão Sobre as pontas do altar Estava protegido O vingador Não tinha poder Para matá-lo Só depois de julgada Sua culpa Era entregue Ao castigo Êxodo 21 14 Números 35 33 E Deltar 1 19 13 Deltar Anônimo 19 13 Quando Joab Primeiro rei 2 28 Pegou nas pontas Do altar O sacerdote Benaia Não quis matá-lo Só depois que Salomão Deu ordem Foi que ele Executou O principal uso do altar Era receber os holocaustos E todas as outras ofertas Levítico 1 Até o 7 O altar de cobre Ele é tipo de Jesus Cristo Que na consumação dos séculos Uma vez se manifestou Para aniquilar o pecado Pelo sacrifício de si mesmo Hebreus 9 26 O pecador Que quiser ir A presença de Deus Tem de percorrer Este caminho Ninguém vai ao Pai Senão por mim Disse Jesus Olha que coisa interessante O pecador Que quiser ir A presença de Deus Tem de percorrer Este caminho Passar pelo altar de cobre Jesus Cristo Na cruz Lavar as mãos Tiago 4 9 Na pia O poder do sangue Fazer brilhar sua luz Em contato Em contato Com o castiçal A luz de Jesus Cristo Participar da mesa Jesus o pão da vida Oferecer suas orações No altar de incenso Passar pelo véu Que Jesus rasgou Com a morte E finalmente Chegar a arca Irmão Isto aqui é lindo demais Muito lindo Se você puder Compre este livro Meu irmão O autor é Joel Leitão de Melo Entra aí no site Da CPAD E coloca assim Sombras Tipos E mistérios Da Bíblia Descobrindo o significado Do simbolismo Das escrituras sagradas Autor Joel Leitão de Melo Editora CPAD É tremendo este livro Meus irmãos Eu estou estudando Este livro aqui E eu estou maravilhado Com ele É muito forte Este livro Que Deus abençoe os irmãos E até o próximo vídeo Chegou Obrigado.